Eu quero tanto bem Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi embora Disseram que ela era a maior alto E eu é quem não soube aproveitar E deusaram a morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar Você diz que me dá casa e comida Boa vida e dinheiro pra gastar O que é que há? Minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar Laranja madura na beira da estrada Na beixada, Zé, Otemar e Bordo do Pé Laranja madura na beira da estrada Na beixada, Zé, Otemar e Bordo do Pé Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora, mas eu Quero morrer numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Eu quero morrer Tanta bondade que me faz desconfiança Tanta bondade que me faz desconfiança Tanta bondade que me faz desconfiança Obrigado.